Não sei quem sou, sou tudo ou nada Eu sou ninguém, sou forte masculino Sou leve e terno, sou mulher Às vezes amoísta, muitas outras egoístas Não sei quem sou, sou tudo ou nada De escuridão, sou certeza Sou seguro, eu sou santo Um certo, sou louco, eu sou talvez De tudo um pouco São direções contrárias Que se cruzam e misturam o ovo Que me peguem por fora Quando o tempo me desejo Eu me sinto morrendo Não sei quem sou, sou tudo ou nada Não sei quem sou, sou tudo ou nada Eu sou ninguém, sou forte masculino Sou leve e terno, sou mulher Às vezes altruísta, muitas outras Procuradoras, terroristas Sou mentira Sou mentira, sim, perguntou, fugir Nesse mundo que não construí Mas se me deixo ficar Me assuste, meus defeitos, eu sou verdade A verdade é a certeza, a certeza é a dúvida Que sou A verdade é a certeza, a certeza é a certeza A verdade é a certeza A verdade é a certeza